Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Como é que você tá? Eu tô muito bem, eu me chamo Daiane. Se você não me conhece é porque não tá inscrito neste canal, então bora resolver isso. Clique em se inscrever e ative os sininhos pra receber todas as notificações quando eu postar vídeos babados aqui, tá bom? E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz o meu porta-temperos usando tubetes e um porta-cones e também o meu porta-conchas, porta-talheres, seja lá como você vai falar, utilizando lata de leite. Então, ficou bem legal esse vídeo, eu espero muito que vocês gostem. Se gostaram, deixem o like e não se esqueçam de se inscrever, tá bom? Beijo no coração e roda a vinheta! Então vamos dar um jeito nessa bagunça aqui e pra isso eu tô com algumas coisas aqui. Primeiro essa lata de leite, ela é uma lata de leite de 1kg, então ela é bem grandona e eu vou fazer um porta-conchas com ele. Eu deixei separadinho aqui. Comprei também esse suporte, que ele é um porta-cone, ele é utilizado em festas pra decorar a mesa, pra eu colocar os cones. E eu comprei ele pra gente poder estar utilizando. Comprei também tubetes, tá? Esses aqui já na tampinha preta, que é a cor que eu optei pra pintar tudo. Então eu comprei 20 tubetes, a gente vai estar utilizando 18 deles, tá? Comprei também essa caneta, que é um marcador, tá? De CD. Ele tem a ponta grossa e tem também a ponta fina. Eu vou estar utilizando pra escrever nos tubetes os temperos que vai estar dentro dele. Ele montado fica dessa forma e a ideia é pegar os tubetes e colocar nesses buraquinhos aí e deu super certo. Então agora é pintar tudo isso. E pra isso eu vou estar utilizando essa tinta spray aqui, eu paguei 15 reais nela. Ela é uma tinta spray normal, preto fosco, e eu vou estar utilizando pra fazer a pintura tanto da lata quanto desse suporte de conesinhos. Vou pintar tudo, deixar tudo pretinho pra ficar bem bonitinho. E pra isso eu vou estar utilizando essa tinta spray aqui, 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 eu vou estar utilizando essa tinta spray aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E pronto gente, esse é o resultado final, depois de tudo seco e montado, ficou uma gracinha, uma gracinha mesmo, escrevi em todos eles, já coloquei alguns temperos aí pra vocês terem uma noção e ele ficou assim ó, depois de montado, aonde era pra colocar os cones eu coloquei os tubetes e deu super certo o meu projeto, eu tô bem feliz com o resultado. E agora a latinha já pintada, eu não pintei ela por dentro, pintei só por fora e optei deixar a tampinha sem pintar pra dar um charmezinho. Então ficou dessa forma o porta-conchas e eu também super gostei, tá me servindo demais porque fica tudo bem guardadinho, bem bonitinho e não fica mais jogado. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, super beijos e até o próximo vídeo. Tchau!